Vem cortar meu cabelo curto comigo? Isso mesmo que você viu, vou cortar meu próprio cabelo. Nada novo sobre o sol, porque aqui no meu canal tem diversos vídeos meus cortando meu próprio cabelo, né? Enfim, e já adianto outra coisa também, que eu vou fazer o meu retoque de corte, não fazer um corte extraordinário, cortar meu cabelo pixie cut, que eu já tive por anos. Vou cortar só fazer o retoque do meu corte Chanel, por quê? Não estou conseguindo me deslocar até o meu cabeleireiro pelos acontecimentos passados, quem me acompanha sabe, então tá difícil eu ir até lá. Ele mora numa cidade vizinha, né, que eu confio, o Everton, inclusive, beijo amigo, nunca troque a ajuda de um profissional, tá bom? Estou fazendo isso porque realmente eu preciso ir aqui, daqui uns dias eu vou para um lugar bem especial, vou turistar num lugar bem legal, e eu quero ir com o cabelo pelo menos aparadinho as pontas, eu vou fazer isso hoje, tá bom? Vamos lá? Ah, não vi diferença, retoque de corte, retoque de corte, tá? Bora lá. E você vai precisar, obviamente, de pentes, né, para você separar o seu cabelo corretamente, de uma tesoura própria para cabelo, que esteja bem afiada para você não mastigar as pontinhas do seu cabelo, porque uma vez que as pontinhas mastigadas, pode abrir ponta dupla e fica horroroso as pontas com as pontas mastigadas, preciso também de prendedores e liguinhas, liguinhas e prendedores para arrumar esse cabelo corretamente. Outra coisa, meu cabelo está sujo aqui, e eu vou molhar, vou deixar ele bem molhado, aí eu corto e depois eu lavo ele, para eu ter mais controle sobre o que eu estou fazendo, tá bom? Então, assim, mostrar para vocês como está meu cabelo atualmente, meu cabelo cresce muitíssimo rápido. Ah, Isabela, o cabelo está médio, meu cabelo não está médio, médio é a partir daqui, tá, amores? Médio é daqui, ó, passou do ombro aqui, aí é médio, até para cá é curto, tá? Por mais que não pareça, mas é. Meu cabelo ainda está curto, mas eu vou cortar as pontinhas dele. Meu cabelo está super sujo, gente, mas vocês podem ver que meu cabelo já está despontado, né, o cabelo curtinho ele mostra que está despontado bem ligeiramente, então eu vou cortar esse cabelo, as pontinhas dele, um, dois dedinhos aqui, para pelo menos dar uma tapeada, né, vou dar uma tapeada antes de dar um Everton, cortar de fato e fazer a minha tonalização do meu moren laminado, que está abrindo bastante já, eu gosto dele mais fechado, tá? Então, assim, está meu cabelo, está bem grandinho, meu cabelo crescer. Muito rápido. Bora lá molhar esse cabelo para cortar. Eu já molhei meu cabelo, como vocês podem ver, e reparti ele ao meio, tanto na frente quanto aqui atrás, tá? Não vai estar, mas eu vou ajeitar. Então, tem que repartir ele ao meio totalmente, eu vou dividir ele em quatro partes. Então, vou dividir ele e já volto aqui com vocês, tá bom? Então, tá bom. O importante está bem molhadinho para eu não perder o controle sobre corte. É importante que a gente entenda um pouquinho, pelo menos um pouquinho, sobre angulações. Por exemplo, aqui, ó, eu reparti meu cabelo da frente. Então, a partir da orelha eu coloquei para frente, a partir da orelha eu coloquei para frente. Dividi ao meio e reparti. Então, um, dois, três e vou prender esse agora com vocês quatro, tá? Então, o que eu vou fazer? Falei sobre angulações com vocês, ó. Como o meu corte é um corte reto e eu quero que continue um chanel reto, que eu tenho muito cabelo e dá volume e eu gosto, ó, não vou fazer assim e nem assim trazer para frente. Trazendo para frente, essa parte aqui fica maior porque eu puxei mais cabelo e aqui fica menor. Então, vou tentar fazer o mais reto possível, tá? Virei a cara para frente, ajeitei a postura e vou prender esse cabelo. Do jeito que eu posso, da realidade que eu tenho, né? É o máximo reto que eu conseguir. Tá? Como eu disse, é um retoque de corte, não vou fazer um corte novo. E a partir do que eu cortar aqui, eu vou soltar o da frente e vou seguir o que eu cortei aqui, tá? Então, as duas partes mais retas possíveis que eu conseguir. Vou trazer para frente o tanto que eu quero cortar. Eu penteei esse cabelo antes, tá? O tanto que eu quero cortar, que não vai ser muito para eu não fazer uma estratosférica mudança para o lugar que eu vou. Então, eu pego e corto esse rabinho aqui, ajeitando a postura, mas eu não vou agitar tanto que eu tenho que olhar no espelho, tá? E eu corto esse rabinho aqui, abaixo da liguinha. Fiz o meu retoque de corte já. De um lado, essas pontas aqui tirando faz muita diferença. Parece que não, né? Deixa eu ver aqui. Mas tirando as pontinhas já faz uma diferença tremenda, gente. E era o que eu precisava, né? Eu precisava tirar essas pontinhas. Então, aqui, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou seguir aqui o tamanho. Acho que eu tirei dois dedinhos aqui. Comprei. E aqui também eu corto da mesma maneira. A tesoura morrendo comigo, gente. Minha tesoura está afiadíssima, mas... Eu tenho realmente muito cabelo, por isso que eu molho. Para dar... Aí fica rebarbinha aqui. Aí essa rebarbinha eu corto também. Deixa eu pegar o ângulo certo. Cortar o cabelo sozinha é meio complicado, porque a gente fica sem ângulo, né? Para pegar, mas eu acho que eu cortei um lado mais que o outro. Deixa eu ver aqui. Vamos soltar para ver. Então, a gente solta para ver como que ficou essa estratosférica cortada de ponta. Já ficou mais retinho, né? Ficou mais... Então, eu tirei ali. Deixa eu pegar. Fiz o retoque de dois dedinhos, tá? Até passa um pouquinho, ó. De dois dedos, tá? Aí eu penteio aqui, assim. Vejo se ficou alguma coisa fora do reto que a gente fez. Se tiver alguma coisa fora, eu vou cortar. Tá vendo? Deixo o mais reto possível. Não tinha muita coisa desse lado. Aí eu vou fazer esse daqui também, novamente. É muito mais reto que eu consegui. E vou cortar as rebarbas que ficaram. Mas não ficaram rebarbas, olha que legal. Que incrível. Vejo se está um lado mesmo tamanho do outro. Eu lembro que minha madrinha fazia isso. Ela comparava o tamanho aqui, assim. Aí, o que escapasse primeiro, estava menor. Acredito eu, na minha confiança, que está do mesmo tamanho. Então, eu vou soltar agora essa parte aqui. A brisilha preta se perde no meu cabelo, gente. Vou soltar essa partinha que o cabelo é escuro, né? Vou soltar essa parte aqui. E, ó. Tá vendo como está bem maior a parte da frente? Aqui, eu não preciso prender o cabelo. Eu preciso deixar ele o mais reto possível. Pegar o mexerguido que eu acabei de cortar. E cortar aqui reto também, tá? Ó, tá vendo? Preciso cortar reto. Mas, nesse ponto, eu vou dar uma viradinha aqui com a cabeça. Porque, senão, eu não consigo ver. Estou tentando, gente, gravar e cortar muito difícil. Vou achar a mexerguia aqui, peraí. Aqui, a mexerguia, tá? Preciso cortar desse comprimento aqui. Então, eu vou descer o dedo até a mexerguia acabar. E vou cortar esse cabelo. Ai, o cabelo caiu em mim, que agonia. Reto também, tá? Ok? Ok, ó. Cortei reto, tá? Na frente vai precisar maior, porque atrás já tá secando. Mas aí, qualquer coisinha, a gente vem dando o estilo final. Fazer a mesma coisa do outro lado. Solta a mexer, dá a orelha pra frente. Pega uma mexerguia do que eu acabei de cortar, ó. Vou olhar no espelho pra me orientar novamente, que eu preciso me orientar aqui. Coloco no dedo e sigo exatamente a minha mexerguia, tá? Ai, você cortou errado. Tá? Aí, o que sobra, ó. Eu vou cortar, tá vendo? Sobrou um fiozinho aqui. Corto exatamente o meu comprimento. Esse da frente tirei um pouco mais. Porque tava um pouco maior mesmo. Eu acho que foi, gente. Se sobrar, eu vou sentir aqui. Eu tenho que conferir atrás, então eu vou ter que dar uma olhadinha no espelho. Mas olha, já tirou aquele peso, né, que tava. E já fiz meu retoque de pontas gratuitamente. Não troque por um profissional, tá? Porque é profissional fazer tudo com excelência, é claro, que você confia. Mas da frente, ó. Ai, gente, eu sou muito tonhona também, né? Ter esses três dedos. Da frente foram três dedos. Tá? Os meus três dedos. É... Eu acho que eu cortei tudo. Não precisa dar outro corte, não. Deixa eu só conferir aqui. Eu cortei meu cabelo ao meio. E senti. Não sinto pontas. Não sinto. Agora eu vou lavar meu cabelo. Passar tratamento. Finalizar e voltar aqui com ele seco pra vocês verem a diferença, tá? Pera aí. Do que que é meu cabelo secando naturalmente mesmo. Não vou passar fonte de calor nele. E tá escurecendo. Então eu volto amanhã mostrando o resultado pra vocês. Mas eu vou deixar ele secar natural mesmo. Eu ia usar secador, finalizador e tudo mais. Só que eu não vou porque eu não acho justo. Vou cortar e mostrar como ele tá naturalzão mesmo, tá? Pra vocês verem realmente o comprimento. Às vezes fonte de calor deu enganadinha. Porque eu queria fazer uma onda aqui na frente. Mas eu vou deixar ele secar natural mesmo. Então assim, amanhã eu apareço aqui. Enquanto ele seca. Vou fazer minhas unhas, fazer outras coisas. Enfim, já pra vocês já já, tá? Então é isso. E ficou assim. Vocês não estavam acreditando no meu potencial, né gente? Mas deu tudo certo no final. Bom, como eu disse pra vocês, eu gosto de uma base reta. Eu fiz uma base reta só. Fiz realmente retoque de corte. Meu cabelo estava aqui. Como vocês podem ver na fotinha aqui. E agora está assim. Retocado o corte. Meu corte base reta. Eu estou na base reta. A minha franja cortininha. Eu já tinha retocado. Inclusive, tem na minha rede vizinha eu retocando o corte da minha franja. E esses tempos eu tinha repicado a cortina do meu cabelo. Que já tem no meu Instagram também. Então por isso que ficou essa coisa mais soltinha assim. Então dá pra usar de um lado. Dá pra usar de outro lado. Deixei meu cabelo secar natural mesmo. Pra gente ver o resultado se tinha dado certo. Ficou do jeito que eu gosto, tá? Chanel base reta com franja cortininha. Arrasei no meu retoque de corte. Tocinha base. Eu acho que dá pra vocês verem. Ficou mais retinho mesmo. Do jeito que eu gosto. Se deu diferença no comprimento. Ficou torto. Não dá pra eu ver. Aqui ficou assim, né? Quando eu olhei no espelho. Eu vou tirar uma foto pra vocês. De costas. Pra vocês verem. Que é 360 vezes não pausa. Então assim tá atrás. Tá reto também. E é isso, gente. Esse foi meu retoque de corte. Meu corte de chanel base reta. Feito em casa, né? Eu sei que vocês gostam de ver coisas assim feitas em casa. E assim ficou meu corte. O que vocês acharam? Deu certo? Pra mim deu certo. Ah, e claro. Mais uma vez. Nunca se substitui a ajuda de um profissional, né? O corte de um profissional. Por favor. Isso é porque realmente eu não consigo me deslocar até o meu profissional de corte, tá bom? E eu preciso desse cabelo bonitão pra uma ocasião aí. Mas é isso. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa técnica. Se você gostou. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar um curtidinho também. Porque é bem interessante pra mim, tá bom? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo sobre cabelos curtos. Tchau. Tchau.